O povo é quem mais ordena Dentro de ti, oh cidade Dentro de ti, oh cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grande lá, vila morena Em cada chinão amigo Em cada prostigualdade Grande lá, vila morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grande lá, vila morena Em cada prostigualdade O povo é quem mais ordena A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grande lá a tua vontade Grande lá a tua vontade Jurei ter por companheira A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade 25 de abril sempre Fascismo nunca mais Heróis do mar Heróis do mar Nobre povo A sombra de uma zinheira Dos teus igrejos A voz Que há de guiar-te a vitória Às armas Às armas Às armas Sobre a terra E sobre o mar Às armas Às armas Às armas Pela pátria Lutar Contra os canhões Marchar Marchar Às armas Às armas A A B A Para A A